Almirante, nós tivemos aqui no Clube Naval uma excelente palestra sua, com um público muito refinado, inclusive. Como que o senhor poderia nos dizer sobre da vela ao vapor em tempos de energia eólica? Bom, agradeço a senhora as palavras, eu espero que eu tenha atendido as expectativas da plateia que estava aqui. O transporte marítimo se marca como qualquer evento comercial por uma necessidade de estabilidade. Segurança para o comerciante, segurança para o investidor, segurança para todos. Durante algumas centenas de anos, a navegação, o transporte marítimo foi a vela, que permitia suas limitações em velocidades, em rumos e tudo. No final do século XIX houve uma grande transformação, no momento que o vapor entrou, primeiro com caldeiras a carbão e depois caldeiras a óleo. Mas naquela ocasião, o combustível que deixava de ser o vento e passava a ser o óleo, o carvão e posteriormente o óleo, era um só. O problema se resumia a você fazer entrepostos, tanques de óleo ao longo da rota dos seus navios para poder reabastecê-los. Hoje nós não temos nenhum combustível. Nós estamos mudando, mas nós temos um leque de combustíveis. Nós não sabemos quem vai adotar um ou outro e isso depende da motorização dos navios e gera uma estabilidade e da rede de distribuição, de reabastecimento desses navios. Isso tudo gera estabilidade no comércio, estabilidade no frete marítimo. Então tem que ser visto com muita calma. Legenda Adriana Zanotto